E fala muito boa noite na família, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, e vamos começar aqui a mais um vídeo. E pra quem não me conhece, eu sou o Nenal Bom, e também se você não é inscrito, já vai se inscrever, não deixando o seu joinha, que é muito importante para o nosso canal, que tá trazendo bastante conteúdo aqui, toda semana tem vídeo novo. E hoje é um vídeo mais ou menos diferente, né, porque eu sou humorista, faço de pegadinha, e vocês sabem muito bem. Hoje é que eu vou estar trazendo, gente, esses participantes da Sem Limit House, que é uma mansão dos influentes que a gente tá gravando. E como fui chamada pra participar, eu vou estar gravando um vídeo com eles, né, porque não podia faltar coisas que eles foram mais palavras do meu Instagram e do meu Instagram. Elas foram meiajadas, gente. Então, gente, por favor, seja presente. Prazer, meu nome é Mel, de boa. Prazer, meu irmão Sul. Prazer, eu lembrei. Eu meia-mei, pra meia-mei, pra meia-mei, pra meia-me, prazer. E aí, São Sônia? Prazer, eu nunca te falei. Isso aí, de cara, pra você já conhecer, né, eu vou falar, que tá aqui na brincadeira, né, eu vou ler, cara, eu vou ler, cara, eu vou ler, cara. Porque vai ser um PP das pessoas que estão aqui na casa, sem limite, e também fora, ele tem inglês. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É uma mulher. Tá vendo? Tá vendo? Então, tipo assim, a brincadeira vai ser o seguinte, o PP do mundo já conhece, né, ó, não, tipo assim, mas faz esse momento que eu acho um pouquinho diferente, pois, tipo assim, você vai ter que falar, ela se pega, mas ela se fala, ah, pega. Ela pega, ela tem que falar o porquê. Caso você não pegue a pessoa, você vai falar, ah, eu não pego. Aí você tem que falar o porquê também, vai ler um ponto, não. Tá boa, vai ler, tá deixado. O meu participante, quando a pessoa pega, me afala um pouco de verdade. Ah, vai soltando. Então, gente, já vamos começar aqui. E o primeiro participante é, ele vem, gente, Daniel Guedes. Caramba, de certo. Exemplo, tá certo. E aí, gente, eu não pego, né, porque não sei se vocês sabem, mas é o meu amigo, então, não tem, tá vendo que eu tô só por ele, mas é o meu amigo, é, bicho. Mas eu não pego, porque eu não pego, porque eu não pego, entendeu? Eu não pego, porque eu não pego, porque eu não pego, porque eu não pego. E aí, vamos lá, é como ela, chega em um teéria, esse tipo, porque eu não pego, orastelado, orastelado, or doceano, orastelado, óastelado, maluco de verdade. Então, eu não pego. Iik, ó, eu não pego. Eu não pego, eu não pego, eu não pego. Ah, eu Lilly, como você seem triste? A segunda pessoa é a mesma. O pluma! . . . . . . . A gente tá achando assim, curtir, vai ter um... Não pegou? Não, não tem foto? Não, não tem provas Você é essa? Eu pego, você não pega a cadeira É isso Você é essa? Eu já peguei Eu já peguei Quem pegou? Pega a cadeira Pega a cadeira Pega a cadeira Pega a cadeira Vem, chama, vim Vem, chama, vim Vem, vim Vem, chama, vim, vim Vem, chama, vim. Vem, chama, vim, não tem Quero, vim. Vem, vim. Vem, vim. Vem, vim. 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 Eu sim Vim. Você vai dar seu adiós? Você não vai dar seu adiós? Eu não sei. Eu sou bem difícil É isso, realmente fácil É isso Eu não vou curtir Você é isso É isso E a terceira pessoa 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 E a terceira pessoa